A reportagem agora exclusiva que eu te prometi, a nossa equipe percorreu as estações do BRT em Santa Cruz e descobriu que todas estão depredadas, algumas foram incendiadas e estão desativadas, outras servem até de abrigo para moradores de rua e usuários de crack. A estrutura dos terminais também é alvo de tiros disparados por traficantes. As estações estão no meio da favela do Rola e também do Cesarão e de Antares. Os passageiros do BRT se sentem, claro, inseguros. É a blitz do transporte feita pela Melissa Munhoz. Fala, Melissa. Onde há fogo, há vandalismo e abandono. Essas imagens feitas por um morador mostram as chamas consumindo uma das estações do BRT em Santa Cruz. O incêndio proposital foi em abril do ano passado, durante um protesto a mando de traficantes pela morte de um bandido. Mas até hoje, a estação Vila Paciência está desativada. Se destruíram, eles têm que refazê-la de novo, porque lá na Avenida Brasil estão fazendo o expresso BRT e aqui para cima as estações estão todas sem funcionar. E ela não é a única. Percorrendo o corredor trans-oeste em Santa Cruz, encontramos todas as estações em péssimo estado de conservação e algumas depredadas. A Cajueiros está toda pichada. Na Gastão Rangel, as telhas de alumínio estão soltas e despedaçadas. Pichações encobrem toda a fachada da estação Cesarão 1. A Cesarão 3, além da sujeira aparente, está sem a porta de vidro automática, porque foi quebrada. Em pior estado está essa, que fica bem em frente à favela do Cesarão. A estação está toda quebrada. Ela foi incendiada. A gente vê marcas de fogo no chão, nas laterais e também no teto. Dá só uma olhada no equipamento da compra de bilhetes para passagem, como ficou. Tapumes foram colocados aqui de forma improvisada nas laterais. E o cheiro aqui dentro é insuportável. Isso porque, de tão abandonada, a estação virou abrigo para usuários de craque. Nesse vídeo é possível ver os moradores de rua drogados dormindo nas cadeiras e no chão. Doze deles se espalham e tomam conta da estação. As estações BRT estão todas elas, a maioria, todas desativadas, abandonadas, sem uma fiscalização, entendeu? Isso é um absurdo. A falta de segurança é ainda maior. Traficantes costumam atirar na direção das estações. Nesse outro vídeo é possível ouvir os disparos. Eita, leque, leque! E ver pessoas correndo para se proteger dos tiros dentro da UPA. Em janeiro de 2014, uma passageira de 64 anos foi baleada nas nádegas quando esperava um ônibus sentada dentro da estação Vila Paciência. Aquela que está desativada há um ano. As marcas dos tiros ficaram no banco. Hoje, foi fácil achar marcas de disparos nos vidros das estações. E detalhe, enquanto gravávamos essa reportagem, não vimos nenhuma viatura do 27º Batalhão. Os moradores reclamam da falta de policiamento na área considerada de risco, bem ao redor das estações. Não tem segurança nenhuma. Você sempre fica com medo, entendeu? Tchau, 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 tchau.